E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Tá com barulho de sopa aqui fazendo, que eu tô fazendo sopa. E esse é um vlog, tipo, bem dia de casa, bem dia a dia de Mari Ramos, que hoje nós vamos montar a árvore de Natal. Então eu resolvi gravar pra vocês, nem sei se o vídeo vai ficar comprido ou não. Mas é isso, eu vou montar a árvore de Natal. Essa luz não tá me favorecendo, mas tudo bem. E é isso. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e bora pro vídeo. Olha só, a gente tem um monte de dente aqui de todas essas cores. Eles tem verde, vermelho e dourado. Muito brilho, muito brilho. E tem esses daqui que são meus preferidos, que parece... Não parece, tipo assim, de casa de Natal dos Estados Unidos? De casa chique, né? De casa chique, né, mãe? Parece de casa chique. E aí é tipo esses daqui, assim. Que eles são seis só, e eles tem o desenho de uma casinha. Não sei se eu tô comendo. Depois eu mostro melhor pra vocês quando tiver na árvore. E a caixinha toda. Cadê o negócio da caixinha? A caixinha em si já é bonita, porque ó, ela fecha assim, né? Assim, ó. E aí tem a casinha e o desenho das bolinhas. E é ela que a gente vai pôr. Gente, olha isso. Tem uma sainha árvore. Eu amo muito. Depois eu mostro perto pra vocês. Gente, agora a gente vai pôr as blusinhas, que é a parte mais legal, né, mãe? Que não é uma árvore simples, né, Valeria? Gente, eu vou apagar a luz pra mostrar pra vocês a, né? Ela brilhando, né, mãe? Ai, que linda, mãe. Tcharam! Olha que lindo! Jingle bells, jingle bells, jingle bells. Bom Natal! Bom Natal! Só quero falar pra vocês que montem a árvore de Natal de vocês, que curtam as pessoas que estão próximas de vocês, que se cuidem, que não aglomerem, queira passar esse Natal pra você ter sozinho que seja, com um pouco da família que seja, pra que você tenha vida pro ano que vem, pra você curtir com a sua família o ano que vem. E nunca, por mais que a tristeza bata, por mais que seja difícil, você nunca esqueça que tem um Deus lá em cima olhando por nós. E é por Ele que a gente tem que montar a árvore e ser feliz com quem tá do lado da gente. Um beijo pra todo mundo, pra toda a minha família, meus amigos, pro mundo. E que Jesus, que Deus, cure o mundo. Eeeeee, tchau! Oi pessoal! Eu tô aqui hoje, uma missão pra mostrar pra vocês, como a gente enfeita o hall aqui no prédio onde a gente mora. Então todo ano, eu, minha mãe e minha irmã, a gente tem uma big árvore, que é aquela de... Daqui a pouco eu mostro mais. E a gente sempre escolhe um tema. Então esse ano a gente, a gente já fez tema doces, tema divina, e esse ano a gente vai fazer tudo dourado. Então a Má falou, Má, mostra aqui no canal, como vocês enfeiram e tal. E é para isso que estou aqui. Eu, minha mãe e minha irmã. Porque nós vamos mostrar pra vocês como a gente enfeita a nossa árvore de Natal. Bora com a gente! Gente, então esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho como a gente monta. Aqui é a árvore do hall do prédio. Tchau!